Tchau, 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 tchau Tá enjoado da fiel, mano? Não quer mais saber da amante? Só não pode ficar sem mulher, então chama aquela vem Vem substituta, vem, vem substituta, vem Vem substituta, vem fazer o Gamasutra Vem, vem substituta, vem, vem substituta Vem, vem substituta, vem fazer o Kamaçuta Oi, eu sou réu Kamaçuta, então vem substituta Eu sou réu Kamaçuta, então vem substituta Vem, vem substituta Eu não quero a fiel, nem amante arranja uma substituta Então vem substituta Vem, vem substituta Eu não quero a fiel, nem amante arranja uma substituta Então vem substituta Vem, vem substituta Eu já larguei minha de fé porque era só por reação Que procura a minha amante, só quer dinheiro em meu carrão Mas como eu não tô de bobeira, arranjo uma substituta Uma mulher ideal, isso é mar, nunca uma sutra Já larguei minha de fé porque era só por reação Que procura a minha amante, só quer dinheiro em meu carrão Mas como eu não tô de bobeira, arranjo uma substituta Uma mulher ideal, isso é mar, nunca uma sutra É só chamar que ela vem, chama, chama que ela vem Então vem substituta, vem, vem substituta, vem Vem substituta, vem fazer o karma sutra Então vem substituta, vem, vem substituta, vem Vem substituta, vem fazer o karma sutra Vem substituta, vem fazer o karma sutra Eu não quero a fiel, nem amante, arranjo uma substituta Eu não quero a fiel, nem amante, arranjo uma substituta Então vem substituta, vem, vem substituta Joga na minha cara desse jeito, tu me tortura Então joga, 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 joga na minha cara desse jeito, tu me tortura Então vem substituta, vem, vem substituta, vem, vem substituta Vem fazer o karma sutra Vem substituta Vem invest utiliser o karma sutra Não quer a fiel, mas fiel, não quer a fiel collective E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti